Todo mundo em cima de quem? De Krapnet. Ou Krapnet não, de Iankira. Iankira eu acho que tá do meu lado aqui. Tô na sala C, Jag. É Ian sim. Mas... acho que eu não vou conseguir gravar. Tá pegando a tela errada esse negócio. Só que tem um jogo de pessoa que chama Ian, porra. Aí eu fico confundo, eu não sei o que isso aí. Ian, C-A-I-N? Cê nunca assistiu o Death Note não, pô? Eu não, é de comer? Não. E que deu o time aí? E o Guinéria? Tá dando um lagzinho chato aí. Tá velho. Quem tá aí? É o Krapnet pra mim que tá ruim. Que eu, que eu. Tô todo mundo te vendo, RRF. High on. Krapnet sem maravilha, hein, velho. Porque a gente fala da conquista. Não. Pode fazer maravilha, Krapnet. Sempre fala de maravilha. Sem maravilha. Aquele jogo não valeu, velho. Pô, o jogo era específico. Tá no jogo valeu, velho, velho. Tá smart, hein. Tô sim, cara, é mole, velho. Tá smart, hein. Eu nem vi quem que eu tô encarando. Gaia... Zeus... Caramba, é JBS? JBS é o... É o Jonathan. Ele, ele. Ele quaishi rar. Cô, vem de novo. Você Nikolas, teu, eu não. Ele conhece o proibir seu? Outro espaço que tem e as 무엇es você usa. as pessoas que são rápidas só que tem этим%. E já está, rúin, dá um vídeo a renda um profón. Ó, hérna vir. É... Paró, eu? É um af... Paró. Paró, Paró. Paró, afast. Júi, é Rúi, é Rúi. Júi, é Rúi, é Rúi. TÁi. É Rúi, é Rúi, é Rúi. TÁi. Eu prefiro? Eu prefiro? Eu prefiro? Greg? Greg? Eu prefiro? I need to... Eu prefiro? Ele precisa... Ele precisa... Eu prefiro que eu... na tela certa que o negocinho de gravata lá em cima do discord tem canal que tem muito bem oi 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 aqui né então é eu sou o kiíra é o Light HDMI de Death Note E aí é bom para caramba e bagadas mas não tá ligado bigada agora que é que vocês falaram E aí Emito U.I.A.R. 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 E o E o E o Referro? Ac... Ac... E o Referro? E o E o Referro? Tchau, tchau. 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 Vai lá? F*** 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 Enquil Eurei Ah, um segundo? Emquil Enquil Eurei 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 Enquil 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 Não Deberto Basta . É Tem que ficar aqui Eu posso formular aqui Enquil Porcairinha Porra, vim para o meu cara aqui Manda o Ciclopes me bater também Manda o Ciclopes me bater Vai ajudar o Gui ali Ajuda ele lá também ou... Pode deixar que eu controlo aqui, vai lá Ciclopes me bater Segura ai, ta de boa né O Ciclopes ta preso ali, ta preso? Ai, deixa ele Toccai 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 Ei, ei, ei O cara já tem que ir embora O cara já tem que ir embora Eu tenho, mas acho que não dá pra pegar ainda Oi? Como é amor? Ah, é! Ele tá com o Kungai, né? Tá pegando? Entiu Girl Enito Gryan Anuit UIR Podemos lançar a JBS Vamos tirar o JBS logo do jogo Enuit Eurifera Eurifera UIR Sim O cara não tá jogando, ele derrubou um castelo Você não sabe quem resmungou, mas isso aqui não jogou nada Não consegue jogar sem o Shenlong O que você acha é que... Tava 2x o jogo o tempo inteiro Tava nada, o vermelho tava quebrando meu castelo Tá gravado ainda, vou postar, você vai ver Faz o zoom aí, o Gil... Gil mano, não sei se ele tá aqui no Discord O que você tava falando? Matou todos meus peão? Matou mesmo É, é bom isso Esse jogo é caro pra caramba né Matou nada? Acho que ele matou mais de 10 Não, eu falei que matou mesmo Mas o que que tem? Tem que matar mesmo, faz parte do jogo Tem que matar mesmo Ou eu não tô ocupado com você, ou eu tô ocupado com ele, mas... É, o Gabriel, vamos ver se ele vai desistir muito Quando for a próxima aí, Gil, me avise, hein GG Acabou já GG, galera Eu ajudei o... De... O Gabriel lá em casa Tchau Tchau